Então vamos seguir um exemplo numérico, começando com uma... Então vamos buscar entender os blocos de um sistema DMT através de um exemplo numérico, iniciando pelo processo de separar uma bitstream de acordo com a nossa tabela previamente estabelecida de bitload. Normalmente essa tabela de bitload é calculada no momento de, por exemplo, treinamento de um modem da SL. Ele manda uma sequência de treino conhecida e aí o receptor calcula quantos bits podem ser alocados para cada um dos tons. E o slice que seria cortar é pegar os bits que estão chegando por essa larga estrada e nós vamos preparar para dividir esses bits nas subportadoras, que seria na analogia pistas correspondentes aos subscanais. Então essa divisão, ela basicamente é feita de acordo com essa tabela que foi previamente estabelecida. E aqui no exemplo está sendo dito que há quatro subportadoras e no primeiro, no primeiro delas, no primeiro tom, a gente vai alocar dois bits, no segundo seis, no terceiro quatro e também no quarto, quatro bits. Então a nossa bitstream original, ela foi cortada, fatiada dessa forma, eu tenho os dois bits aqui no primeiro tom já preparado. E aí eu compus então os bits que eu tenho condições agora de usar as modulações QAM para obter os símbolos para cada uma das quatro subportadoras.